Extratop Continuação do Audio Tutorial Bateu-me Pessoal Eu vou só passar mais esta cena para vocês perceberem como é que é Nós temos que reagir mais rápido nas balas Vai fazer o retry E vem ele Direita Bateu-me Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Direita Boa Direita Esquerda Não percebi Vamos aqui de 1 Boa 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 Eu pressiono rapidamente uma seta para um dos lados Ai a vaca cara essas Filho da Mãe. Agora? Filho da Mãe. Estava a girar-me da vaca ainda. Agora um burro. Só mais uma tentativa pessoal. Estou muito pego nisto. Opa. Mais um bocadinho. Isso desvia. Isso desvia. Já perdi duas vidas. Perdi as três vidas. Última tentativa pessoal. Se consegui, consegui. Vou ficar caladinho. Sempre que ele dispara nós temos que desviar para um dos lados. Sempre que ele se aproxima temos que bater contra ele como se fosse o carro da polícia. E mais para a frente quando aparecer animais temos que nos viar das balas e dos animais ao mesmo tempo. Agora vou estar caladinho. Tentar passar só concentrada. Tentar mostrar doch UN. Tentar. Tentar. É isso que eu tenho que fazer? Boa Pedi uma vida mas voltei a ganhar Filho da mãe Fogo Não pessoal, tenho que tentar mais uma vez Eu não resisto, este jogo é viciante Jesus Filho da mãe Tinha começado tão bem Desviei 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 Pessoal, é a quinta vez que eu vou tentar Vou ver se me concentro mesmo Porque Eu já passei isto pessoal Já cheguei ao fim do jogo Portanto Estão 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 O que é isso? Isso! O que é isso? Hum! Sim! Não dá, eu pressionei, ah que raiva pessoal, aceita vez, eu só saio daqui quando passar isto, teve uma prova fantástica, tem que ser mais rápido ameaçado. Não dá, ah ah ah. Não dá, ah 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 Eu desvi, eu não entendo, eu não entendo porque é que o jogo me está aqui a dar este delay estranho, muito estranho mesmo, porque eu estou a reagir a tempo, honestamente as vezes o jogo fica doido e nós temos que aceitar as doideiras dele, eu a reagir a tempo mas ele não quer, eu não entendo, eu a reagir a tempo, eu disse que não agora tive culpa tive culpa muita culpa finalmente com as pucaraças e pumba batemos, quando estávamos a festejar pumba caímos para o fundo d'água droga, 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 droga de fundo toca tem-me daqui oh não 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 eu estava à espera disto por tanto tempo a vingança do gangster não 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 eu não 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 eu não 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 Teams Segure-na! Segure-na! Ninguém consegue agora segurá-la? Estou normalmente, Donny. Eu ligo-te logo. Espera só um momento, Donny. Eu ligo-te já. Tá, vou dar cabo dos gangsters todos. Uau! Sim, a irmã! Esta é a minha irmã! Esta é a minha irmã! Dá-lhe! Uh-oh. Uh-oh. E estamos no modo submarino, pessoal. Mesma coisa com o carro, sempre que aparecerem monstros marinhos à direita, desviar para a esquerda. Sempre que aparecerem monstros marinhos para a esquerda, desviar para a direita. E eu vou para o menu principal, foi um super tutorial grande. E basicamente é nisto que se baseia o nosso jogo muito interessante, o Blind Drive. A jogabilidade é básica, mas os ambientes criados e a história do jogo é muito envolvente. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem, um forte abraço e bora jogar!